aqui quem tá falando no zika vlogs então a gente já percebeu que cada vídeo eu mudo eu vou jogar esse jogo de vaso de fazer vaso que chama potere sei lá como chama e acho que foi ontem que eu tava fazendo vocês gostaram não sei se está gostando desse vaso tá ficando bonito esse vaso tá feio gente mas vou fazer tudo já a cozidura e não sei eu fiz nove e meia ufa ma um tá ca só bom 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 então a gente vou fazer umas cacinha aquí sabe louco Fiz umas cagadinhas, sabe? Ó, mas queria que tivesse branco aqui, ia ser mó top. Ó, quem não acha branco top, louco? Porra, gente, vamos fazer tudo isso? Vamos fazer tudo. Deixa eu ficar brancão. Aí, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Eu prego. Aí, já vem aquele louco. Eu prego, vou lá na... Aqui. Eu prego, que clor, gente? Que clor? Vamos fazer de azul. 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 Só azul, gente. Azul e azul. Então, gente, o bagulho tá ficando azul. Então, gente, tem uma ideia aqui. Não sei se vai ficar meio da hora, assim. Ou vai ficar um lixo. Então, gente, tô fazendo. Acho que vai ficar um lixo. Eu só acho. Eu tenho certeza. Então, aqui, gente, tá? Vamos vender. A gente vai ver pelo preço que a gente vende. Olha que da hora. Eu não sei se ficou da hora, mas... Perda-se. 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 Vender. Vamos vender. 35, vai. 50. 69. 100. Bate 100. Bate 100. só isso não foi tão da hora que eu faço fazer isso daqui vou fazer o gordinho aqui vou fazer magrinho assim eu já faço isso não cale perigosamente vamos gente eu vou pintar cada pintura não sei se a gente faz pintura ele fica mais caro a gente gostou a gente já sabe né já sabe fazendo todos os vídeos para deixar o like deixa o like deixa o like então a gente vai começar a fazer assim vai ser meio que meio escroto sabe eu acho que é louca jo o que o outro aqui e outro aqui tô fazendo tipo de uma escadinha sabe louco acho que vai ficar top não deve que eu vou fazer vocês a entender vocês a entender 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 que não é top sem a moda louco nós é nós o resto é buraco ladrão eu estou é buraco ladrão tu 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 e eu tô fazendo tipo desse bagulho assim ó ficar da olhinha louco olha como tá ficando aí nossa agora se eu vender vai dar sem louco vai passar de sem eu dar sem entre sem ou mais vocês duvidam ó se não passar de sem eu quero eu quero ver um like só um like um like só e se não passar de cem então gente passou de sem então é sabe quantos que é né eu não sei quantos likes quando você quiser bater quando vocês quiserem quando vocês quiserem entendeu gente então isso pode virar uma série então só vocês então ó então se vocês gostaram não se esquecer de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho o like gente lá que nunca se esqueça tá bom então gente esse vídeo vai ficar por aqui então falou